né? Ele que vai botar as pedras todas. Se quebrar uma pedra, eu quero ver, hein? Meu irmão aí, madrinho, deixa eu desgraçado pra você lá matar. É? Eita, pai. A casa de café lá, que já caiu, colocou tudo lá. Também tem banheiro, coisa de massagem, de algum lugar. Eita! Agora uma coisa que eu tava lembrando, né? Você sabe que a Glass Rock X, essa placa daqui, eu trabalho com ela desde 2014, final de 2014 e 2015. Foi a primeira vez que eu importei. Essa placa é tão boa, tão boa, tão boa, que quando o dólar permitia, eu importava ela, gente. Eu trazia ela importada. Trazia esse negócio de container pra usar nas minhas obras. Por quê? Ela não dá dor de cabeça. A probabilidade disso aqui, de alguma patologia, tipo assim, ó, mínima. Sabe o que é mínima? Mínima. Então a probabilidade disso aqui da patologia é muito, muito, muito pequena. E aí eu tava conversando com os meninos, do tipo assim, eles, ah, Helena, você fica falando dessa placa, mas a gente trabalha com só uma tempão, que o buchicho tá comigo desde sempre. Ele foi a primeira equipe que eu treinei. Então... A gente tava conversando, ele, ah, mas essa placa é antiga, a gente trabalha há uma tempão. Aí eu falei, ah, buchicho. Mas a questão é que hoje, só hoje, a gente tem ela fabricada no Brasil, né? Então tem uns dois anos, acho que tem quase dois anos que o pessoal da placa efetivamente começou a rodar produção aqui no Brasil, na planta lá da Bahia. Em Feira de Santana. E antes disso, até eles importavam, mas eles não importavam tanto, porque na época o dólar já tava alto. Mas quando o dólar era dois, dez reais, lembra aquele bom tempo? Bom tempo. Aí eu importava e a gente trazia ela. E aí eu morri de rir, porque quem treinou o buchicho foi um americano. Teve umas que eu trouxe um americano, né? O cara especialista em fachada, gente. O cara chegou com um macacão branco. E ele tinha bigodinho, ele parecia o Mário Bros. Só que ele era careca, assim, o bigode dele era branco. Mas ele parecia o Mário Bros. De macacãozinho, uma blusinha assim, um macacãozinho branco. E isso deu treinamento pros meninos de fachada. O cara, tipo assim, pica das galáxias de fachada. E aí treinou os meninos. Santo que os meninos fazem a fachada com base coat, textura, o Jabba 4. E até uma coisa que eu recomendo pra vocês. Você trabalha com estil frame, né? E faz fachada, cara, vende o seu serviço com a pintura. Porque o que que acontece? Você entrega no base coat. Depois chega um cara que não tá acostumado a trabalhar, né? Com glass rock, com base coat. Vai querer passar massa acrílica, vai querer lixar o base coat. Vai dar merda. Entendeu? Não é legal. Então se você puder nas suas obras, tenta fazer isso. Vende a fachada com a textura. E aí você fala, cara, se você contratar a textura comigo, né? A pintura, que seja, eu consigo dar garantia. E isso é um diferencial muito grande. Porque quando a pessoa não contrata a pintura com você, eu não dou garantia. Porque eu já vi o pessoal da pintura. O pintor não tá acostumado a trabalhar com isso aqui. Não tá acostumado a trabalhar com base coat. E aí ele quer passar massa acrílica, ele quer lixar. E não precisa. Base coat bem executado, você pode aplicar a textura direto. Que é inclusive o que a gente vai fazer aqui nessa obra. E aí você pode ter certeza que tem uma qualidade, assim, superior. Eu tenho obras, né? Por exemplo, a minha primeira obra, né? Foi final de 2014, início de 2015. Tá lá até hoje, não teve uma repintura, gente. Não tem uma trinca, não tem nada. Tipo assim, é perfeita. É um negócio que você fica assim, ó, surpreso. Porque a gente estuda. E a gente vê aquele negócio na prática acontecendo, né? Então não é um negócio que eu fiz agora. A gente tá em 2021. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Então isso traz muita diferença. Acho que até se você... É uma dica pra você. Se você é construtor, se você trabalha com obra, agregue serviços que podem trazer benefício pro seu cliente e pra você. Em que você consegue dar garantia, né? É o caso. Se você não viu, né? Vai lá dar uma olhada no vídeo do chalé que eu mostrei pra vocês. Luciana, pintora, né? Hoje em dia ela faz o que? Ela chega na obra, ela pede a estrutura montada, porque ela diz que ela não gosta de montar a estrutura, né? Uma mulher incrível, gente. E ela pega, faz todo o chapeamento, faz o tratamento de junta e entrega pintado sem massa corrida. Perfeito. Sabe o que é perfeito? Aquela mulher é incrível. Ela pintando é incrível. Se você não foi lá ver o vídeo ainda, vai dar uma olhada. E a Lu, ela aprendeu isso no nosso treinamento. Ela participou da imersão, ela participou do treinamento de drywall. A Lu, ela é profissional de mão cheia, estuda pra caramba. Aquela mulher estuda, participou de todos os treinamentos, né? Se você não sabe, a gente tem treinamento de montagem, né? De acabamento. E que a gente ensina várias técnicas incríveis. Se você for lá prestar atenção, entender as coisas, você vai sair um cara, uma mulher, uma mulher incrível, diferenciada, né? A gente faz até dentro da fábrica da Jeep Steel. Aí eu lembro que a Lu foi, aí depois ela gostou, aí foi e mandou o marido dela. Eu morri de ré, ela mandou o marido dela. O marido dela fez também. Hoje em dia o marido dela é ajudante dela. Ela é profissional e o marido é ajudante, vai vendo. E aí ela faz. O base coat dela também, perfeito. Perfeito. Mas é aquela história, ela gosta de pegar a estrutura, ela faz o chapeamento, que ela faz a garantia também. As placas bem aparafusadas. Bota elas alinhadas, né? Bota as juntas perfeitinhas. Toda fresa, direitinha. Sem a placa da bicada. Né? Então ela tem, sabe que a superfície dela que ela tá recebendo tá perfeita pra tá recebendo as placas. Isso faz bastante diferença. Né? Então, dica que eu dou pra vocês. Se você puder, agregue cada vez mais serviços que ajudem você a dar uma garantia e deixar o cliente satisfeito. Eu acho que essa dica, sim, é fundamental. E os meninos tão lá prendendo a placa e escondendo a viga metálica. Eu tô só de olho aqui. Ó, agora vocês que perguntam de ferramenta. Tem uma ferramenta do bochicha aqui que acha legal. Isso aqui é investimento, que essa porra aqui é cara, cara. O que acontece? É uma parafusadeira angular. Como é que ela funciona? Ela tem torque na ponta. E aí ela vai, parafusa? É bom pra cantinho. Vamos supor assim, ó. Aqui, ó. Aqui tem um lugar. Aqui. Eu não consigo encerrar a parafusadeira. E eu tenho que pegar aqui no ar. Sabe o que eu faço? Ó. Eu vou com essa angular. Então se você quer montar este frame, você tem uma angular assim, é boa. E não pode ser qualquer potência, não. Aqui, ó. Essa aqui é... Tá vendo? De 14? Então ela é de 14. Isso é importante. Eu gosto daquelas parafusadeiras tipo de 20, mas essa aqui angular não deve ter potência de 20, eu não sei. Mas vale a pena você ter uns negócios desse angular, porque facilita muito na montagem. Agora, se não tivesse, o que que ia acontecer? Você ia ter que trabalhar com chapinha de aço. Né? Lá na imersão eu falo bastante isso, da chapinha de aço. Que quando você não quiser conectar, você bota a chapinha de aço pra ajudar na parte da conexão. Cadê? Mostra aí. Esse amortecedorzinho aqui, ele amortece quando você encosta no laço. Entendi. Aí facilita a montagem, né? Isso. Ela parafusa mais. Entendi. Então, viu? Tem esse negócio. Só que o que que acontece? Se você tá começando, gente, a bateria ajuda muito mais, porque o fio enrola, tá? Então se você é o cara mais profissional, você vai ver com que tempo isso aí faz esperança. Eu não sou profissional de montagem, eu amo a bateria. Mas pra quem tem mais experiência tipo buchiche, já fala lá no amortecedor, papapá, 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 e aí você vê, a equipe toda usa, né, o a... com fio. Mas eu prefiro bateria, eu acho mais prático. Mas tem o amortecedor lá. E eles vão na produção, pode ter certeza que isso é uma profissional 10 vezes mais que eu na vida. E aqui é o andamezinho deles que eles fizeram, olha só. Pra que a gente vai fazer o base coach. E buchiche, a gente vai começar o base coach quando? Amanhã? Ah, então tá. Mas pra dizer que ele conseguiu o parafuso. Tá. Vamos pegar o parafuso. É o parafuso comprido que eu falei pra vocês, não acho comprido pra fixar as placas certinhas, que agora não tá tão fixada não. Dá porra. Já pensou começar esse base coach? Base coach fica bacana e eu não vou estar aqui. Não vou estar aqui. Eu acho que por hoje é só. É só querer ir embora, entendeu? Aí parou a chuva. Na hora que eu tava no telhado, não tinha parado a chuva, né? Mas eu acho que por hoje é só, pessoal. Fizemos nossa visita. Acredito que quando eu voltar aqui, essa faixada já vai estar toda com base coach. Vai? Tá toda com base coach. Já estão até respondendo. Vai estar toda com base coach, já toda pronta. Se bobear, já vai ter drywall também. Vamos ver, porque agora eu não sei quando é que eu volto, não. Se bobear, eu saio daqui mais de 10 dias. Se bobear, já vai ter completamente diferente. Então grava essa imagem. Pá! Check. Vou até fazer uma foto. Check. Fez outra foto. Outra foto. E aí, é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Vamos continuar aqui o nosso tour. A gente acompanhando essa casa incrível do Vinícius. Do Minha Casa Financiada. Empresa incrível também desse caso. Por sinal, essa casa é toda financiada pela Caixa Econômica, viu? Se você acha que não dá pra financiar, você tá dando bobeira. Ele é prova viva. Ele tem uma empresa disso. Ele falou, quer saber, eu fazer é só... Eu podia estar pagando ela, mas eu vou fazer é financiada só pra falar pros outros. Que dá pra fazer, entendeu? É só prova viva disso. Ele é desses, adoro. Ele é desses. Mas aí é isso. Então a gente vê. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau.